Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das maiores ofertas exclusivas para vocês. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra. Temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos selecionou as melhores ofertas no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas do site Casas Bahia. Smart TV LED 43 polegadas Full HD LG com inteligência artificial com lote virtual Surround Sound, sistema EBS 4.5 com HDR, processador quadricone, com Bluetooth e entradas HDMI de 1999 por 1959 ou em até 12V de 163 e 25 sem juros. Armário multiuso Mademarks Dahlia com duas portas e cinco plateleiras por R$ 349 ou em até 5V de 69 e 80 sem juros. Refrigerador Samsung Evolutivo com Power Volt, inverter, duplex 460 litros, inox de 5.799 por 3.999 ou em até 12V de 333 e 25 sem juros. Lavadora de roupas Eletroloops Automatica Top Load com dispensar auto limpante e sexto inox de 12kg na cor branca de R$ 1.649 por R$ 1.499 ou em até 10V de 149 e 90 sem juros. Cama Box Conjugada Solteiro Karol Espuma D28 com cama auxiliar por R$ 899 ou em até 10V de 89 e 90 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Computador Samsung Processador Dual Core 4GB de memória RAM, 500GB de armazenamento, tela Full HD 23,8 polegadas com Windows 10 de R$ 6.598 por R$ 3.099 ou em até 10V de 309 e 90 sem juros. Buffet de três portas com moldura, painel, Miriam da Expresso Móveis na cor Pinho por R$ 444,27 ou em até 12V de 37 e 2 sem juros. Sala de jantar da Vieira Móveis Eclipse de R$ 1.499 por R$ 1.049 ou em até 10V de 104 e 90 sem juros. Ar-condicionado Split Filco 1200 BTUs, frio 220V de R$ 2.598 por R$ 1.349 ou em até 10V de 134 e 90 sem juros. Colchão Solteiro Reval Frontier, ortopédico na cor branco de R$ 6.99 por R$ 6.49 ou em até 10V de 64 e 90 sem juros. Kit cozinha compacta completa com balcão, três portas com nicho e três gavetas da CSA Montreal de R$ 499,90 por R$ 264,90 ou em até 4V de 66 e 22 sem juros. Guarda-Roupa Fama Florida Plus com três portas de correr, quatro gavetas e espelho de R$ 999 por R$ 899 ou em até 10V de 89 e 90 sem juros. Sofá Três Lugares Natural, Troia com almofadas fixas, 2 metros e 20 centímetros de R$ 2.099 por R$ 1.599 ou em até 10V de 159 e 90 sem juros. Fogão Smalltech Quatro Bocas Veneza na cor branca de R$ 699 por R$ 426 e 55 ou em até 4V de 106 e 64 sem juros. Conjunto de Panelas 10 peças Tramontina Turin com revestimento antiaderente Starflon T1, tampas de vidro e cabos de banguerite na cor bronze e grafite de R$ 269,90 ou R$ 229,90 ou em até 7V de 32 e 84 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções do canal para você. Cristaleira Luxo de R$ 596 por R$ 559,99 ou em até 9V de 62 e 22 sem juros. Toalha de banho Roya Knut 100% algodão Santista de R$ 22,90 por R$ 16,90 ou em até 1V de R$ 16,90 sem juros. Liquidificador Mundial com 3 velocidades Turbo Power 500W de potência na cor vermelho de R$ 129,90 por R$ 109,90 ou em até 3V de 36 e 63 sem juros. Fritadeira Elétrica Filco Eiffel Oven sem óleo na cor preto inox de R$ 899,90 por R$ 799,90 ou em até 8V de R$ 99,99 sem juros. Secador de cabelo Type Steel Motor AC Profissional 2000W de potência na cor cobre de R$ 219,90 por R$ 199,90 ou em até 3V de 66 e 63 sem juros. Aspirador de pó vertical Mundial Turbo Cycle 1100W de potência na cor vermelho de R$ 179,90 por R$ 169,90 ou em até 3V de 56 e 63 sem juros. Smartphone Motorola Moto G9 Play na cor verde turquesa 64 GB de armazenamento 4 GB de memória RAM tela de 6,5 polegadas câmera traseira tripla Android 10 e processador Octa-Core de R$ 1599,00 por R$ 1249,00 ou em até 12V de 104 e 8 sem juros. Sanduícheira e Grill Britânia Press na cor preto inox por R$ 149,90 ou em até 13V de 49 e 97 sem juros. Bicicleta ergométrica Drain Speed com a 150 na cor prata por R$ 399,00 ou em até 5V de 79 e 80 sem juros. Freezer Horizontal Filco 143 litros de R$ 1599,00 por R$ 1566,55 ou em até 10V de 156 e 66 sem juros. Ferro de passar a vapor Philips Valita Power Life com spray na cor preto de R$ 349,90 por R$ 329,90 ou em até 6V de 54 e 98 sem juros. Tanquinho Colomac 16 quilos com drenagem facilitada na cor prata de R$ 159,00 por R$ 519,00 ou em até 5V de 103 e 80 sem juros. Tapete de sala Felpada C12 na cor preto da Casa Dona por R$ 179,99 ou em até 7V de 25 e 71 sem juros. Poltrona Matrix Nala com encosto reclinável em tecido suíde de R$ 749,00 por R$ 699,00 ou em até 10V de 69 e 90 sem juros. Cafeteira Elétrica Arno Perfecta Inox faz 12 xícaras na cor preto de R$ 119,90 por R$ 109,90 ou em até 3V de 36 e 63 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe suas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.